Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Simplifique na Construção Vou estar mostrando para vocês aqui hoje, chegou a etapa aqui de a gente estar chumbando as caixinhas no material ICF, mostro para vocês aqui pessoal, qual é a fórmula que a gente faz, tá? E dá super certo, que a gente fez os testes, tudo certinho, tá? Vou mostrar para vocês, primeiramente, o que você tem que ter? Você tem que ter esse nível da casa, tá vendo? Você pode ver aí que eu bati um nível na casa inteira, né? Eu tenho esse nível aqui, esse piso meu aqui, eu tenho as medidas do piso acabado, eu tenho tudo aqui Então, tudo que eu for fazer na casa, eu pego desse nível aqui, que já é um nível que eu vou deixar para acabar Então, para você ver aqui, eu já tenho no canal, eu já tenho no canal aí mostrando, né? Como que a gente instala caixinhas, né? Rápido e prático, né pessoal? Eu aprendi aí na internet também e mostro para vocês, ó A gente usa esse araminho, a gente coloca ele aqui, ó Aí o que que acontece, ó Quando você entorta a caixinha, ela está fora de pluma Aí você puxa ele aqui, ó, e centraliza o araminho Quando ele está centralizado, é porque está no pluma e no nível, entendeu? Então, já tem vídeo aí no nosso canal Mas eu quero mostrar para vocês aqui novamente, essa é a fórmula que a gente chumba Então, ó, já conectei os conduítes, vou chumbar ela aqui e vou mostrar para vocês como que a gente chumba, tá? Muito importante, pessoal, que vocês seguirem o projeto, as medidas certinho, tá? Mas isso aqui é uma dica bacana, você adianta bastante, ó Se eu entortar a caixinha, ela sai fora de pluma, ó E se eu colocar ela aqui no eixo, então dá certinho o pluma Então, é muito rápido para colocar a caixinha desse tipo aqui E a gente coloca aqui, eu tenho a opção de colocar com gesso E tem a opção de chumbar com massa, que eu chumbei com massa aqui, ó E também você pode misturar, qual é o meu caso aqui, que eu vou misturar o gesso com a massa Porque seca mais rápido, você tem mais estabilidade de trabalhar com essa massa Porque ela seca bem mais rápido e não tem problema Nos banheiros, pessoal, você não usa gesso Então, nos banheiros eu uso só massa mesmo, né? Com os aditivos que a gente tem E aqui, eu uso gesso porque aqui vai ser uma parede toda de gesso É uma parede que não é área molhada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, serve para vocês verem aqui Fica até o final, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve Dá o seu like, sua opinião, beleza? E vamos estar aí, pessoal, mostrando para vocês todo o passo a passo Então, não perca nenhum vídeo, que esses vídeos aqui são importantes Para vocês verem o que pode fazer com esse material e o que não pode, tá? Então, agora chegou a etapa muito boa da obra também Que a gente está mostrando para vocês Então, eu vou colocar a caixinha aqui e vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou mostrar para vocês Então, eu vou mostrar para vocês E aí 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 É E aí E aí E aí de dicas, de macetes que a gente mostra e também de tecnologia a gente gosta muito de tecnologia então a gente está mostrando para vocês todo esse passo a passo dessa casa em ICF esse material aqui é da AXE é um dos blocos da AXE então você que acompanha nosso canal se você ainda não chegou agora você é novo aqui no nosso canal não se esquece de se inscrever apertar aí o like dar uma força aí ao nosso canal e você pode voltar aí os vídeos anteriores, você vai conhecer todo esse material e todo esse passo a passo aqui dessa casa tá pessoal? Muito obrigado até o próximo vídeo, valeu! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti